Eu sei. Sobe aqui e vê se consegue enxergar algum volante. Ah, tem um montão de coisas sobre esportes e roupas de bebês gigantes chamadas de jelly. Vira pra cá, pra direita. Ah, tem uma fila com um monte de videogames velhos. Achei! Achei ali! Mas tem um cabeça quadrada querendo levar. Ah, temos que chegar logo! Tenho 275, faltam 32 segundos para fechar o leilão. E tenho 275, que ainda mais eu ouvi 300, eu ouvi... 300 aqui! 300, 305, que ainda mais eu ouvi 305, 305, que ainda mais, que ainda mais, 305... E 10? E 15? E 20? E 25? Não brinca, esse cara é bom. Ele aumenta os números assim do nada. 325, ouvi 350, 350, que ainda mais, que ainda mais? Eu dou mil! Mil da garotinha! Eu agora tenho o lance de mil, minha gente. Arrasou, disse um numerão na Nica. Ah, valeu. Se liga nessa. Eu dou 15 mil! 15 mil? Eu ouvi 15 mil e 500? 15 e 500! 16! 17! 18! 20! 23! 25! 27! 27 e 1! Vendido! Por exatos 27 mil e 1 para o Brutamontes descalço com o macacão de alça rasgada. Aí, sou eu! Consegui! Meus parabéns! Aqui está o seu voucher para o item 197-324-579. É só levá-lo até o caixa central, por favor. Então, estaremos enviando um volante do jogo Corrida Doce para o fliperama do Sr. Litwock, na Califórnia, lá no Pará. É? Com a entrega expressa, ele deve chegar quarta de manhã. São dois dias antes do Litwock se desfazer do seu jogo! Nunca achei que fosse tão ágil! É nóis! Qual o número do cartão de crédito? O quê? O número do cartão do cartão do quê? Cartão de crédito. O número, tá? Ah, 7! Como é que é? Desculpa, não, tem razão. Eu confundi. Eu quis dizer 11! Esse não é um número válido. Ah, mas é claro que é! Como exatamente o senhor deseja pagar esse item? O senhor deve 27 mil e 1 dólares. Quê? Dólares? Tipo, grana? Isso. E se vocês não têm cartão, também aceitamos Paypal, venho, ProPay, Square Cash e Buzzy Bucks. Você vai rir! Olha só! É que esse grandalhão deixou a carteira em casa, foi isso. É? É, esqueci a carteira em casa, lá no meu quarto, no meu criado mudo. Olha, se não pagar em 24 horas, entenderemos como violação da política da empresa, seu lance será cancelado e perderá esse item. Próximo! Ô Mo, você gostou do filme, linda? Ah, tem uma cena no trailer que nem tá no filme. E ela é muito triste. Ah, mas que pena. Joga aquele jogo que você gosta. Ah, tá. Panqueca, milkshake. Panqueca, panqueca, milkshake. Ô, 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 eu vou tentar, vou tentar, vou tentar. Minha vez, minha vez. Panqueca, milkshake. Milkshake, milkshake. Panqueca, panqueca, milkshake, milkshake. Já saquei porque as crianças curtem esse jogo. É legal. Oi, pessoal, olha o que eu achei. Mais panqueca. Então manda ver. Panqueca, 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 panqueca. Come, 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 coelhinho. Aham, acho melhor dar comida pro gatinho agora. Não, o gatinho toma milkshake. O coelhinho come panqueca. Agora, para uma espiadinha em Frozen 2, clique aqui Eu não vou mentir para você, eu te adoro Vocês ainda estão por aí? Beleza, então podem ficar aí Mas não tem mais surpresa nenhuma não, viu? Sério, quero ver tirarem essa música da cabeça Ela é chiclete real, enfim O que mais?